A Secretaria da Ordem Pública de Cuiabá possui um canal para receber denúncias e fiscalizar terrenos baldios e abandonados. Vamos entender como a gente pode denunciar. Preste atenção no relato dessa moradora. Quero reclamar aqui da situação desse terreno baldio, aqui na Morada do Ouro, tá? Um local que é local de travessia dos moradores que vão para a igreja, para o centro espírita aqui, bem ali tem um ponto de ônibus, podem ver ali. Um terreno extremamente sujo, cheio de mato, lixo, né? Aqui é um caminho onde as pessoas utilizam para atravessar. Nós já solicitamos a limpeza desse terreno por várias vezes, o que não vem acontecendo, né? E está causando um transtorno, porque isso daqui é um local onde esconde bandido, onde está acumulando outros bichos peçonhentos, bichos que transmitem doença, como é o caso do caramujo africano, que a gente já está encontrando aqui nessa redondeza e que está invadindo também as casas aqui que ficam vizinho a esse terreno. Mato alto, lixo para tudo quanto é lado. Tudo isso são problemas comuns em terrenos abandonados, que estão espalhados pela cidade, desde regiões consideradas nobres, como o bairro Santa Rosa, até bairros mais afastados da região central da cidade. O Disque Denúncia da Prefeitura de Cuiabá recebe, pelo menos, 12 chamados com pedidos de fiscalização todos os dias. De janeiro para cá, já são 342 denúncias. Uma das mais incidentes é exatamente a questão do terreno baldio, questão do terreno sujo, porquanto é responsabilidade do proprietário manter a sua propriedade em estado de conservação e higiene. Uma vez que um terreno sujo, ele serve para inúmeras situações que trazem risco à população. Por exemplo, ele serve de esconderijo de marginais, ele serve para proliferação de mosquitos que transmitem várias doenças, ele serve para ocultar animais peçonhentos, enfim, todo mundo tem medo de um terreno sujo. A Prefeitura é a responsável por esta fiscalização e por tentar encontrar o dono do terreno abandonado e que tem causado tantos prejuízos aos moradores. Alguma dificuldade nós temos, às vezes, para identificar um proprietário. Ele tem o terreno em Cuiabá, mas mora no Canadá. Ele não deixou ninguém responsável por essa propriedade. Então, hoje a Prefeitura está autorizada a realizar a limpeza desse terreno e decreditar ou debitar na conta desse responsável o valor correspondente à despesa dessa limpeza. Essa dívida vai acumulando. O proprietário que tem essa responsabilidade de ressarcer a limpeza que a Prefeitura faz, ele vai ser inscrito na dívida ativa. Ele é obrigado a fazer o pagamento dessa taxa. Uma vez não fazendo, ela vai acumulando até chegar a um ponto de que o valor da dívida seja maior do que o valor da propriedade. Aí o município pode requerer essa propriedade, a titularidade dessa propriedade. O dono do terreno acaba sendo notificado e se o problema não for solucionado, o proprietário pode arcar com as consequências, inclusive com o pagamento de multa. Essa multa é variável conforme a área, conforme a extensão, conforme a dimensão do risco. Mas ela não é uma multa muito baixa, não. Ela já começa com R$ 1.300,00 e dependendo da extensão da área, ela pode chegar a um valor considerável. Se você mora próximo a um terreno como este aqui, completamente abandonado, saiba que você pode e deve fazer uma denúncia a respeito desse problema. E isso pode ser feito pelo telefone. O nosso disco de denúncia resolve mais de 60% dos problemas que chegam para nós aqui. E aqueles que nós não conseguimos resolver, nós fazemos o encaminhamento devido. As pessoas precisam simplesmente discar o número correto, 36169614, e fazer a sua denúncia. Não há a obrigatoriedade da identificação do denunciante. Todavia, nós gostaríamos de que cada denúncia recebida, ela tivesse o cunho da veracidade, da seriedade, porque também nós temos sido alvo de muitas brincadeiras. Isso nós gastamos tempo, gastamos combustível, gastamos trabalho, que o fiscal que podia estar sendo empregado em outra atividade, ele perde aquele tempo indo atender uma ocorrência que é mentirosa.